É isso aí galera, estamos de volta aqui no templo dos Guardians Eu acabei de descobrir que pra cá tem muito Guardian também Pra fora do templo, então eu vou continuar com o projeto de secar o templo Mas antes, uai, de onde é que veio esse ouro? Bom, vamos... deixa eu guardar tudo aqui que eu peguei lá embaixo Isso aqui não, deixa eu ver... Isso aqui é o que? A visão noturna fica lá Peixe fica, fragmento fica Lanterna do mar Tudo que eu peguei eu vou deixar, né? Agora eu vou tirar a armadura que é pra água Ah, depois eu tenho que dar uma armada na minha armadura também Acho que eu vou dar um pulinho na mob trap Isso se eu conseguir achar os diamantes, né? E vai ser meio complicado Ó, minha bota precisa melhorar, a calça tá de boa A elytra eu já coloquei o remendo E o capacete tá de boa também O resto tá tranquilo Volto isso aqui, isso daqui vai ser a armadura que vai ficar aqui Pra sempre que eu precisar, né? Eu vim aqui e pegar Aqui ó, a taxa daqui é o peitoral dessa armadura Se eu precisar ele tá por aqui Deixa eu ver o que mais... Mas eu consigo colocar a vara aqui, não? O que é mesmo que eu consigo? Ah, tá Ué, eu podia conseguir colocar o foguete, né? Estranho Eu consigo colocar a flecha, mas o foguete não Muito estranho isso, né? Quer saber? Então vai a flecha Aí em uma mão fica a espada E a outra a flecha Não, vou tirar isso daqui que só tá atrapalhando também Algumas atualizações do Minecraft vieram, mas eu não... Eu continuei sem entender muito por que que elas vieram, né? Mas tá tranquilo Vamos comer aqui Porque agora eu vou dar um pulinho lá na... Ah, eu tenho que ver se eu consigo levantar voo, né? Ah, não tô conseguindo Caramba, eu tomei um dano aqui Cabuloso, hein? Foi de um dos Guardians também Eu tenho que treinar como é que eu levanto o voo do chão, velho Porque eu sei que se você dá dois toques pra frente Você vai correndo E aperta... Aperta o botão de... Ó, aqui eu meio que consegui, mas depois não, né? Aperta o botão de voo, né? De lançar... A flecha Mas é estranho, eu não consegui Ah, dali eu consigo, pô Deixa eu subir aqui Depois eu tenho que fazer uma escadinha também Pra esses trilhos Com certeza eu não tô afim de pegar esse trilho Até lá no final Mas aqui pelo menos é um lugar alto Eu vou conseguir levantar voo E aí depois eu... Eu volto Ah, não Por que que não apareceu? Eu sei que tem que apertar duas vezes O botão de pulo, né? Vamos lá Deixa eu aproveitar Já vou dormir aqui Antes que fique spawnando o mob Anda Anda que já já eles chegam Vamos lá Eu prefiro Minecraft de dia Não sei vocês, mas... Vamos lá, hein? Eu vou subir lá de novo Vamos lá E dessa vez Eu vou ficar atento Pra ver se... E vou ficar com o negócio do foguete também na mão, né? E vou ficar atento pra ver se a Elytra vai abrir Porque de vez em quando rola uns bugs Aí, abriu Beleza Soltei o primeiro foguete E tomei o dano também Que é normal, né? Soltou o foguete e toma dano Por quê? Porque eu tô usando foguete com explosão Aí tem o lado bom e o lado ruim Qual é o lado bom? É porque ele tem o dobro de capacidade de voo E o lado ruim É que ele te dá dano Ele te tomou um coração Como eu tô com a alimentação completa Você vai... É... Recuperar rápido E eu acho que é por isso que a minha bota Tá perdendo força, hein? Eu tenho que dar uma arrumada nela E eu tenho que ir lá pra... Bom, primeiro eu vou procurar meus diamantes, né? Na cidade E aí depois eu dou um pulinho na modo trap Aí eu nasso... Munho não Nosso farol Show de bola Demorou pra fazer, galera Mas ficou muito bonito Aliás, quase todas as construções aqui Demoraram pra fazer, né? Mas todas elas ficaram excelentes Eu gostei muito Nenhuma foi... É... Obra... Da minha mente, né? Ah, foi você que fez? Não, galera Eu não... Eu não fiz, não Quase que eu já vou direto pro Nether, ó E preciso comer aqui também Porque tomei... Dano até não poder mais, né? Deixa eu ver como é que tá Ó, é a bota que tá perdendo mesmo, ó A bota que toma mais dano Ah, agora vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se eu acho... Diamante eu sempre coloco no lugar Mas eu não tenho certeza da onde, né? Eu depois eu tenho que fazer um lugar Pra ter certeza Onde tá todas as coisas Aqui não Aqui não Vamos lá Se não for aqui no meio Eu acho que eu vou ter que ir lá mesmo, hein? Ué, quem é que tá me empurrando? Ih, quando eu aperto o botão pra comer Ele anda por lá, doé? Não, acho que foi outro bug também Tá, vamos lá Vamos dar um pulinho aqui na nossa casa É bom que vocês já vão conhecendo um pouquinho da vila E eu quero ver onde é que estão os diamantes Eu não sei se eu já levei lá pro... Lá pra Mob Trap, galera Não tenho certeza Eu vou saber agora Se eu não achar... Opa, estão aqui É bom que eu já vou levar tudo lá pra Mob Trap Pra não ficar nenhum aqui Pô, eu não consegui... Eu não consegui... Eu não consegui soltar o... A Elytra Fazer a Elytra funcionar Vamos ver Não, eu vou tentar Não é possível que eu não vou conseguir, cara 30 anos de curso, porra É, não deu não Eu corri até onde eu pude, mas... Quer saber, eu vou subir naquela montanha ali É bom que vocês vão conhecendo mais uma das coisas Ah, sim, eu esqueci de mudar o mostrador, né Acho que a gente já tá no episódio 59 já Depois eu mudo lá, galera Eu tô sendo meio esquecido em relação a isso, mas... Vocês vão ver, depois vai ficar tudo direitinho Eu quero ver se eu faço um automático Só que demora tanto Que eu fiquei meio preguiçoso, assim, pra fazer Mas eu vou fazer, galera Fiquem tranquilos Que vai chegar Pula, pula, pula Isso Agora pra cá Aqui, vem pra cá Eita Não acredito que eu tô me andando só por causa daquilo Aê Agora sim, agora sim, vambora Deixa eu comer aqui Olha, eu tô alto, hein Mas pra mob trap precisa ficar alto mesmo Vamos ver Daqui a pouco eu vou conseguir enxergar o mob trap, ó Daqui por enquanto eu só tô vendo o trilho Vamos lá, subindo mais O trilho continua lá pra frente Cadê, cadê, cadê? Essa altura eu já devia estar vendo... Ah, tá ali, ó Vamos lá recuperar essa bota E... Cheguei Essa aterrissagem foi até melhor do que a última, né Vamos lá? Então, peraí Vamos ver É só a bota por enquanto Ah, isso aqui me disseram que com couro Você... A Elytra Disseram que com couro Eu conseguiria arrumar, né Eu não sei não, hein, galera Será? 17 de custo do feitiço Minha botinha está ok Aqui eu não consigo Vamos procurar couro Opa, vem pra cá Tá, volta a bota E volta a Elytra, né Essa eu não... Agora eu não lembro se eu tenho por aqui Ah, eu vou deixar nesse bagulho aqui, ó Aí eu não preciso ficar desesperado Atrás de diamante toda hora, né Aqui não tem nada Eu tinha que ter couro por aqui Não tinha, não? Acho que não, né Carne podre... Parará... Não, couro... Couro eu acho que eu não tenho mesmo, não Ah... Aqui não tem... Pô, tem livro Será que sobrou algum? Não, só livro mesmo Eu não tenho couro, não Vamos ver Não Não E não Pô, eu usei tudo que eu tinha Todo couro que eu tinha pra fazer livro E aqui? Aqui eu tenho papel Só não tenho couro, né Acho que eu tenho que voltar lá pra... Bom, pelo menos a bota já tá 100% Agora eu tenho que voltar lá pra poder pegar couro Tem que voltar lá na... Caramba, eu esqueço os nomes Dá branco toda hora Tem que voltar lá na nossa vila E pegar couro E pegar couro É por aqui mesmo? É, é por aqui Vamos lá Beleza Será que aqui eu vou precisar usar o... O foguete? Acho que não, hein Porque aqui é tão alto que eu acho que ele vai numa... Numa voada só Eu acho que eu chego tranquilo lá na... Na vila Vamos fazer o primeiro teste, né Se eu chegar lá na vila Eu vou dar uma olhada se tem couro ou não Se não tiver eu tenho que ir atrás Ir atrás de couro é chato pra caramba Mas a culpa também é minha, né Porque eu não fiz o curral ainda dos... Das vacas E aí eu já podia ter couro pra caramba Ah não, eu acho que eu tenho no estábulo Vamos no estábulo? Opa Deu uma derrapada ali Mas cheguei Ah, eu devo ter aqui, quer ver? Ah, não falei? E tem muito Eu vou deixar lá na modo trap um pouquinho Pelo menos um pack, né Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui Isso aqui é só laço Pelo menos um pack eu vou deixar lá Porque eu sei que eu vou precisar Ah, dá pra eu pular dali, ó Não preciso subir lá na farm de ouro, não Vamos subir Ah, e pra falar em farm Essa minha farm aqui, ela parou, cara Não sei o que aconteceu, não Os aldeões simplesmente pararam de spawnar Muito estranho, hein Não só os aldeões, mas o golem também não está mais Spawnando depois dessa última atualização Bom, vamos lá, né Vamos voltar pra nossa mob trap Que eu tenho que deixar o couro lá Será que se eu usar muito eu estou mudando o tempo todo assim? Vamos lá, hein Ó, mais rápido Mais rápido É nem que eu estou mudando o tempo todo, né Porque vai demorar pra caramba Eu já estou só com dois corações Deixa eu comer Beleza Vamos subir mais um pouquinho Aí Mais um pouco Beleza Agora eu já posso descer Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o teste então da elytra A calça já foi E vamos ver se eu consigo consertar A elytra com couro Será? Olha aí, velho Só custou cinco Que beleza Não é bom ficar consertando toda hora, tá galera O que eu fiz aqui, por exemplo, foi meio errado Eu devia ter esperado um pouquinho Por quê? Porque no próximo vai custar mais Pra eu fazer E eu ainda não descobri como Que eu consigo mais elytras Mas eu estou vendo um jeito aí E eu acho que eu vou conseguir pegar mais elytras aí Bom, galera Pro vídeo não ficar muito distância Eu vou finalizando por aqui Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando Qualquer dúvida, crítica, sugestão É só deixar aí Até o próximo Valeu!